As mudanças no regimento interno da Câmara que permitiram a antecipação das eleições da mesa diretora foram aprovadas na semana passada e publicadas no Diário Oficial do Município no dia 23 de setembro, através de um projeto de resolução. De acordo com as alterações, as eleições da mesa diretora agora podem ser feitas a qualquer momento, desde que convocadas com 48 horas de antecedência. Até então, isso era feito no dia 1º de janeiro, a cada dois anos, para eleger a chapa que permaneceria no bienio. A ideia da antecipação da eleição surgiu de acordo com a fala do próprio vereador Mauro Rubem, que inclusive é da oposição. A estabilidade no momento político que a gente vive, a estabilidade de saber que a casa continuará nesse mesmo trilho, respeitando democraticamente o mandato dos parlamentares, causa conforto aos vereadores. Os vereadores se sentiram confortáveis em fazer essa eleição de forma antecipada, porque eles entendem que da forma que não só a presidência, mas como as outras comissões também são conduzidas, traz harmonia para a casa. A convocação foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura na terça-feira, dia 28 de setembro. Com 34 votos favoráveis, a mesa diretora atual foi reeleita ao bienio de 2023 e 2024. A chapa única foi apresentada pelo vereador Sandis Júnior, líder do prefeito. A única ausência foi do vereador Lucas Quitão. Contrário à mudança, ele chegou a protocolar na justiça uma ação contra a antecipação das eleições. A equipe jurídica, tanto da Câmara Municipal quanto a minha pessoal, ela tem plena convicção daquilo que foi feito aqui dentro da lei e a Câmara tem a sua autonomia de mudança no regimento. É algo que cabe apenas à Câmara Municipal e aos seus pares. A única alteração na chapa em relação à atual mesa diretora foi a criação do cargo de corregedor, separado do primeiro secretário, que antes exercia as duas funções. As comissões também vão permanecer com a mesma composição atual. É um sinal de que a Câmara está com espírito público elevado, com as preocupações voltadas aos interesses da cidade e do munícipe. É isso que nós temos demonstrado aqui e é o que nós desejamos que continue acontecendo.